Enquanto você lia, gol do Bahia! Conheça a Dublo Loja, a loja oficial do canal Dublimitando com uma porrada de camisas dos times mais tops do mundo. Material de excelente qualidade e frete grátis para todo o Brasil. Você compra a camisa do seu time com 10% off direto no carrinho. Agora se liga na promoção imperdível. Comprando duas, você leva outra inteiramente grátis. Entre no site e escolha a sua agora mesmo. Dublo Loja, vista essa paixão. Siga também no Instagram. Como é que pode, Chicó? O time levar de cinco em casa e só faz um golzinho? Por isso que essa é a hora boa da gente frescar com os corintianos. A gente não pode deixar passar uma cipuada dessa, não. Que isso, homem? Eu nem sabia que tu gostava assim do corintian. Bicho leso, te enganei. Ah, filho de uma égua boa, vai assustar o cão, miserável. Tu é doido, homem? Tu acha que eu não ia querer frescar com os gambá? E eles já começaram na peia logo cedo, levando dois peteleco, um pra cada orelha. E teve até gol anulado, viu? Senão seria seisinho. E quando tudo parecia perdido, piorou. Pênalti pro Leão. 3x0. Fora tapioca. Joga o queixo, goleirão! Precisa mostrar o gol do corintian? Precisa, homem, pros coitados terem um pouquinho de paz. Boa foi essa entregada de Cuscuz. Acham pouco e ainda ficam dando gol. Contra-ataque na velocidade 5 do Creu. E Ademir faz o quarto. Ei, Laiá. E pra fechar o caixão, mais um pênalti. Tassiano dá um banho nos gambá. 5x1 e bota o timão em crise. Ai, agora o corintianos tá com a corda no pescoço. Daqui a pouco os outros desesperados vão botar eles pra trás. Não se liguem, não. Menina, pô, não é que é mesmo? A confusão tá brava lá embaixo. Moído só presta grande. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da vitória da Argentina sobre o Brasil. Ficou pau demais. Clique aí.